Sonhos, 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 tem sonhos dentro da música, queria saber quais são os teus sonhos. Cansar meus objetivos, poder ajudar a galera que precisa, tocar com alguém, cantar com alguém. Paz, tem vários, tem vários. Poxa, ué, que nem eu disse, tem Jundiana, tem Raí, que inclusive eu falo com Raí, Raí é gente boa demais, rapaz. Eu tava uma vez no meu Instagram, chegou uma curtida, daí eu disse, rapaz. Eu vi que ele, parece que a Raí lhe acompanha, ele no Instagram. Aí saiu uma rodada. Depois de uns dois dias ele começar a me seguir, eu disse, mas rapaz. Aí mandou um áudio pra mim, eu disse, eita rapaz, tá doido. Ali é moral a humildade daquele cara. E ele, Jundiana também, pelo que eu vejo, é um cara muito humilde. É isso mesmo, o cara crescer com os pés no chão, tudo dá certo. É quando eu recebi a foto de Santana assistindo o programa. O cara ficou feliz demais, né, filho? Rapaz, faz isso, não, foi duas coisas. Nem mostrasse, nem mostrasse. Eu fiquei doidinho dentro de casa, foi duas coisas. E quando um humorista aqui, que é João Cláudio Moreno, mandou um áudio pra mim, pô, imitando a Ariane Suassona, falando do Cuscuz. Eu saí, eu não sabia se corria pra sala, se corria pra cozinha, se corria... Aí corria pro quarto. Aí disse, Pedro, tu não tem ideia de quem mandou um áudio. João Cláudio Moreno, que é lá do Piauí. Não, é uma coisa que, pra ele, talvez não tenha nem tanta importância, né? Mas pra gente, rapaz, é uma coisa tão boa no mundo. Quando Santana mandou a foto. Santana e quando João Cláudio mandou a foto. Não, João Cláudio mandou um áudio. Um áudio. E Santana mandou a foto dizendo que tava vendo o programa. Foi quando a gente acertou o dia, mas por conta do aumento da pandemia, aí ele disse, infelizmente, eu só posso fazer se for live à distância. Aí, mas tem outros momentos, eu tenho certeza que Santana não ia virar pra aqui, porque é outro cara que eu sou fanzaço mesmo, entendeu? Aí, quando esse pessoal fala com você, eu sinto, peraí, foi comigo mesmo, né? É verdade. A sensação não é essa, né? Até vi outros também que eu falei. Com Troinha. Com Troinha. Não sei se você conhece Troinha. É o Troinha. É, carai! E pronto, quando Troinha falou comigo, peraí. Tá pra vir pra cá, tá pra vir. É comigo mesmo, né? Quando eu falei agora com produção de Elvis, eu não falei com Elvis. Eita! Pai, deu spoiler. Parabéns, parabéns, parabéns. Não, eu tinha... Pronto, o que ele falou? Pronto, dia 1 de julho, o MC Elvis estará aqui. MC Elvis estará aqui. Ele mandou pra mim, rapaz. Ele falou comigo, ele falou, ó, eu mando... É release, é... Release, release, release. Poxa, eu digo, o que é isso? Pela caridade. Pela caridade. Ele já sabia quem era, porque eu mandei. Já, rapaz, ele falou, ó, vou te mandar aqui o dia, Elvis. Aí, quando vocês disseram, é um MC famoso do Recife. Eu falei, ó, eu já sei quem é. Pensava, pensava. Eu sabia que ele falava. Poxa, eita língua, minha língua. 1 de julho, o MC Elvis estará aqui. Mas eu não digo na terça-feira, não? Que também é famoso, eu também não digo, não? Pronto, o MC Elvis estará aqui de 1 de julho. Não, já que disse o outro aí também, hein? Não, não, não. Já disse um dia e o outro logo. Não, não, não vai dizer não, não vai dizer. Não diga, não diga, não diga. Amor de pai e filho é a cor marido. Nem vai te falar. Nem vai te falar. Legenda Adriana Zanotto